Eu te amo da boca pra fora Algumas vezes Mas nenhuma delas foi pra você Afinal, o que tenho a fazer? Por sinal, eu sou pouco pra você E que tal esquecer um pouco essa TV E deixar tudo acontecer Só que conhece o sol de perto Pode saber o quanto ele pode te queimar Talvez o pior surdo seja aquele que eu não quero ouvir A verdade Afinal, o que tenho a fazer? Por sinal, eu sou pouco pra você E que tal esquecer um pouco essa TV E deixar tudo acontecer É... 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 É...